Amanhã eu vou chegar mais cedo, Juliana. Quero terminar logo os ajustes de uns vestidos. Não precisa vir mais cedo por causa disso. Posso perfeitamente entender os clientes enquanto você costura. Querem ajuda? Chegou em boa hora, Trajano. Essa fechadura sempre emperra. Obrigada. Qualquer dia quebro a chave e os dedos, de tanto que faço força. Então, boa noite, Juliana. Boa noite, Trajano. Boa noite, Vete. Acho que consigo dar um jeito nessa chave. Está um pouco torta. Depois eu acompanho você até em casa. Eu acho triste andar de noite sozinho. Eu queria mesmo falar com você sobre o Abelardo. Ele tem demonstrado algum interesse por mim. Mas é muito tímido. E eu também, o que não ajuda em nada. Talvez se eu me empenhasse mais... Se fosse mais arrojada... Você acha que ele poderia se sentir mais incentivado a se declarar? Quer que eu seja sincero? Claro que sim. Tenho medo que você se decepcione. Na minha opinião, o Abelardo não esqueceu a Alice. Ficou louco? O Abelardo é o irmão da Alice? Você fala como se houvesse alguma possibilidade. Eles são irmãos. Tem razão. Eu não sei de onde tirei essa ideia. O Risse é minha. Na corte. O Palmasquê, oferecido ontem por Esther de la Mare em seu salão, mostrou-se digno das festas da Europa. Champagne, joie de vivre, beleza e requite. O salão demonstrou mais uma vez que brilha como diamantes nas noites da corte. Entre! Licença, Sra. Adalina. Eu vim avisar que as pessoas que a senhora estava esperando já chegaram. Ótimo. Já vou atendê-las. Vai. Aproveitando que não tem nenhum homem. Vamos confessar. Três mulheres juntas, hein? Levamos a tarde toda. Valeu a pena. As três precisavam. Só o que me deixou cismada foi a gentileza da dona Idalina. No mais, foi ótimo. Temos que repetir. Vamos descer. Excelente. É horrível ficar lá embaixo sozinha. A casa tão grande. Eu queria companhia para jantar. Uma companhia tão selecionada na casa. Não, eu não vou descer. A Guiomara aqui já estava saindo. Daqui a pouco peço alguma coisa leve no quarto. Eu tenho certeza de que vai se arrepender. Está com alguma na manga, Esther. Não quer descobrir? Não sei, tenho medo. Eu também tenho um pouco, mas estou curiosa. Vocês acham que... Vamos. Fizeram muito bem, Vi. O jantar será ainda melhor que o almoço. Que música é essa? Música? Uma surpresinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso?